E estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Clique Notícias. E as informações desse vídeo mostram um incidente na cidade de Sochi, na Rússia, onde ondas gigantes chegaram a 19 metros de altura, engolindo várias casas. E você vai saber de todos os detalhes agora. Mas antes, peço apenas que você deixe o seu like para ajudar. E caso ainda não seja inscrito, eu lhe convido a vir fazer parte da nossa família e assim ficar por dentro das mais importantes notícias do Brasil e do mundo. Amigos, não há dúvida de que o nível do mar está subindo cada vez mais. E desta vez, uma forte tempestade causou inundações na cidade russa de Sochi, onde as ondas enormes entraram nos primeiros andares de hotéis e casas, superando todas as defesas costeiras. Da mesma forma, nas imagens foi possível capturar como algumas pessoas desafiam a natureza e quase são engolidas pelo Mar Revolto, que ao colidir com as paredes gerou ondas de até 19 metros de altura. Realmente, algo assustador. Agora vamos ver algumas imagens impressionantes. Beleza, 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 beleza. E chegamos na parte final desse vídeo. Qual a sua opinião sobre esse acontecimento? As pessoas brincam com a natureza. Não sabe elas que podem se arrepender depois. Deixa aqui o que você acha. Não se esqueça de deixar o like para ajudar. Fiquem todos com Deus. E até breve. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.